Seja bem-vindo então a mais um podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos continuar a nossa série Guia de Sobrevivência para Leituras, eu espero que durante essa série você esteja aplicando as regras, porque não adianta você ficar aqui apenas ouvindo e não aplicar, porque este é um podcast prático, ele necessita que você aplique cada uma dessas regras durante a leitura, então é necessário que você leia, vá aplicando, vá lendo e você vai perceber a diferença na hora da leitura, se não, não vai fazer muita diferença, por exemplo, os podcasts do André, que ele está fazendo agora sobre a história da verdade, são podcasts teóricos, para você conhecer sobre determinado assunto, para você ter clareza sobre uma definição, para você saber como é que funciona a história da verdade, correto? Aqui é um podcast mais prático, então é necessário que você aplique, porque se não, você não vai ver a diferença, correto? Então, vamos continuar a série, no entanto, alguns avisos, pessoal, por favor, sempre que puder, sempre que puderem, compartilhem o podcast, isso ajuda a gente bastante, faz ter mais alcance, significa que o nosso trabalho também está rendendo, não custa nada, em menos de 5 minutos, melhor, menos de 1 minuto você já consegue compartilhar em todas as suas redes sociais. Outra coisa também, um outro aviso muito importante, nós estamos tendo algumas mudanças, aqui no nosso site, aqui no podcast, que eu quero avisar para vocês, que já nos acompanham por um bom tempo. Em primeiro lugar, nós agora temos uma categoria no nosso site, olivertalk.com, chamada séries. Lá em cima, quando você entra no site, vai estar bem lá em cima, escrito séries. Por quê? Nós já temos muitos podcasts, tem gente que está começando agora, tem gente que está entrando, e às vezes o cara não quer começar desde o primeiro, desde o primeiro, correto? Então, nós estamos dividindo em temas os podcasts. Então, tem os podcasts que é sobre a história da verdade, os podcasts sobre o comunismo, os podcasts sobre Jordan Peterson, os podcasts sobre literatura e por aí vai. Nós estamos dividindo todos esses podcasts, sobre arte também, e está lá no site. Se você procurar lá no site, bem lá em cima vai estar escrito séries, você clica lá e vai estar muito bem dividido. Nós ainda estamos montando, nem todos os podcasts ainda estão divididos em séries, mas já tem bastante coisa lá para você curtir, certo? Na descrição também dos podcasts, conforme você está olhando aí agora no seu aplicativo, você vai ver que sempre vai ter uma tagzinha, bem no começo do nome, se referindo a qual série o podcast é. Então, esse podcast vai estar escrito Guia 5, ou seja, eu não lembro agora de cabeça. O André lá vai estar História da Verdade. Nós estamos mudando também os antigos. Agora você vai ver que alguns na frente já tem a palavra vocação, outros tem a palavra arte, outros tem a palavra análise também. Tudo mais para facilitar aí o seu, para você se encontrar de maneira mais fácil no GPS. No SoundCloud também, quem escuta pelo SoundCloud tem uma vantagem, porque nós já dividimos os podcasts lá em séries. Se você entrar lá, vai ter uma seção playlist no SoundCloud. Lá na nossa playlist você vai ver que já está dividido em séries. Ainda não, nem todos os podcasts estão divididos em séries, porque isso dá um trabalhão e a gente está fazendo aos poucos. Então, muito importante. Outra coisa também, vocês estão percebendo que nós estamos soltando menos podcasts por semana. O que isso significa? Significa que como nós estamos arrumando a casa, nós estamos aqui fazendo algumas coisas. As lives do YouTube, nós iremos deixar no YouTube agora. Porque vocês lembram que quando eu falei no começo, olha, vamos fazer a série em quarentena, e tinha um monte de podcast por semana. Só que a gente estava fazendo a maioria no YouTube, fazendo um live lá. Então, essas lives agora, que nós fazemos só de domingo, elas vão ficar no próprio YouTube, tá bom? Nós não iremos trazê-la para o podcast, exceto a análise dos livros de esquerda. Como nós fazemos análises de livros de esquerda uma vez por mês, essas análises nós traremos para o podcast, tá? Mas a maioria vai ficar agora lá no YouTube mesmo, tá? Justamente para podcast e podcast. YouTube e YouTube. Vai ficar uma separação boa, tá? Tá, mas em contrapartida, os podcasts ainda serão jogados no YouTube. Tem algumas pessoas que elas escutam no YouTube, tá? E lá no YouTube, eu só descobri recentemente como tirar as propagandas. Mas se você não quiser ouvir, se você quiser ouvir sem propagandas, eu aconselho a você escutar direto no aplicativo de podcast, porque aqui basicamente não tem propaganda nenhuma que o YouTube coloca, exceto as nossas mesmas, os nossos avisos gerais, tá? Outra coisa também, quem está esperando o próximo episódio sobre podcast, sobre artes, vai ter. É porque nós tivemos aí uma agenda um pouco apertada, como nós estamos tentando ter mais convidados para dar uma dinâmica melhor, tal, aquela coisa. Então, a gente está tentando aí encaixar a nossa agenda. A próxima live vai ser sobre o livro da Patrícia Mello, É a Máquina do Ódio, o livro que acabou de sair. Tá, gente? Esse é um dos livros também que ele estava em primeiro lugar de vendas na Amazon, na Amazon. E nós iremos analisar neste domingo à noite, às 10 horas, ao vivo no YouTube. Sempre aquela coisa, em torno de uma hora de duração, para você dormir tranquilamente e acordar bem. Ah, mas você está falando que eu vou acordar bem. Ouvindo sobre o livro da Patrícia Mello, vai acordar bem porque a gente é bem morado, a gente vai contar umas piadas, você vai dormir bem e acordar bem na segunda-feira. Tá bom? Então, eu espero você lá. Então, correto, vamos começar, então, aqui, o nosso, vamos continuar, o nosso guia aqui. Então, nós passamos aqui, basicamente, pela leitura inspecional. Mostrei para você como é que funciona a leitura inspecional, dei as dicas, fiz, falei como funciona, correto? E nós estamos entrando agora na leitura analítica, correto? Então, é muito importante que você aplique a leitura inspecional, porque, senão, quando você for entrar na leitura analítica, fica um pouco mais complicado as coisas. Por quê? Porque nós agora iremos nos aprofundar um pouco mais em extrair o conhecimento dos livros. porque a leitura inspecional, conforme eu falei para vocês, ela tem uma generalização. Como é que é? Lá na leitura inspecional, eu não falei exatamente para qual livro serve a leitura inspecional, serve para todos. No entanto, dependendo de como você classifica o livro, você terá que lê-lo de forma diferente. Evidente, você não lê um romance como se lê um tratado de ciência, e você não lê um livro de filosofia como se lê um conto do Machado de Assis. Então, existem diferenças que nós iremos abordar aqui, neste podcast. Então, vamos falar um pouco sobre a classificação do livro, que é uma coisa muito interessante. A classificação, por exemplo, o livro é sobre determinado... Então, o livro é de sociologia, o livro é de história, o livro é de física, o livro é um romance. Isso é muito importante, a princípio, porque, dependendo da maneira como você vai classificá-lo, ou qual é a classificação dele, você vai poder abordá-lo de uma maneira diferente. Nem todo livro você vai abordá-lo de uma maneira igual. Correto? Então, normalmente, você encontra a classificação do livro na própria loja. Se for numa livraria, eu gostava de ir naquela livraria cultura, que dá paulista para quem mora em São Paulo. Hoje tem a Amazon, tem vários sites, a livraria BSM, as livrarias da Via Editorial. E, normalmente, você vai perceber que lá dentro os livros já estão classificados, já estão em uma certa categoria. Então, você não precisa pensar um pouco muito sobre isso, em como descobrir. E, dependendo de como você for, de qual categoria ele pertence, então, você vai abordá-lo de uma maneira. E isso é o quê? Ele vai aprofundar mais a nossa leitura inspecional, porque só aquilo que eu falei não serve. Porque o que eu falei da leitura inspecional? Falei, olha, 50% do livro você pega, só que não é suficiente você ter os 50%, você tem que ter os 100%. Não é verdade? Se não, pô, só para ter 50% é melhor. Eu só, sei lá, ver um documentário no YouTube, alguém falando sobre o livro, e por aí vai, que nem a gente faz aqui. Então, muito importante isso, esse aspecto, não é? Continuando. Então, nós teremos aqui algumas regras gerais da leitura inspecional. Agora, iremos, de modo mais detalhado, para as obras expositivas e obras teóricas. Lembrando bem, o que é uma obra expositiva e o que é uma obra... Ou melhor, o que é uma obra prática e o que é uma obra teórica. Livros práticos, conforme eu falei, são livros que eles ensinam a você fazer alguma coisa. Um guia, um manual, um livro de autoajuda, normalmente, porque ele vai te convencer que certos atos são importantes para poder mudar a sua vida, etc. Enquanto as obras teóricas, elas se importam apenas com o conhecimento em si, por assim dizer. Como os podcasts. Por exemplo, se você pegar o podcast do André, ele vai ter essa qualidade de ser um podcast mais teórico. Se você está ouvindo ali o podcast da história da verdade, você vai perceber que é um podcast mais teórico. Não é? Ele vai falar porque é verdade, relativismo, etc. Você não vai ver no podcast ele insistindo para que você tome uma posição na sua vida, para que você venha a ter uma atitude prática. vá lá, pegue o martelo e bata desta maneira. Não é? Diferente deste podcast. Este podcast é um podcast mais prático. Eu estou o quê? Te persuadindo a você pegar logo o livro, começar a ler e aplicar as regras. Não é? Porque senão não vai fazer muita diferença. No entanto, todo livro prático, ele também tem um pouco de teórico. Então, pegando, por exemplo, um pouco do nosso podcast aqui. Antes de você tomar a atitude de pegar o livro, eu te convenço, te mostro argumentos teóricos, porque é importante você obedecer essas regras. Não é? Então, a princípio, você vai ter um elemento aí um pouco teórico antes de começar a praticá-lo. Praticá-lo, correto? Da mesma maneira, qualquer livro de origem prática. Por exemplo, o livro que nós estamos usando aqui como guia, como ler livros. Ele também é um livro prático. No entanto, ele vai ter argumentos teóricos para você fazer isso. Não é? Então, eu quero aqui, por exemplo, apresentar também um exemplo curioso. Não é? Voltando aqui para os nossos livros que nós analisamos no podcast. Por exemplo, o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. O que nós percebemos logo de cara? Pelo título, nós percebemos que é um quê? que é um livro prático. Não é? Está escrito aqui pequeno manual antirracista. Entendeu? Você fala, pô, tem a palavra manual, então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai te dar certas regras para você não ser, para você ser antirracista nesse caso. No entanto, olha que interessante, quando a gente abre o livro, ele vai estar classificado como? Ele vai estar classificado aqui como sociologia. Tá? Vai estar classificado como sociologia. E talvez ele não vá se vender como um livro prático, mas como um livro teórico. No entanto, você, leitor, ou melhor, você, ouvinte, pode classificá-lo conforme essas regras que eu te passei. É um livro prático, é um livro teórico. Não é porque o Mott Merader vai falar o seguinte, às vezes nós temos tratados éticos que eles vão mostrar para nós porque algo é bom ou porque algo é ruim e vai insistir que é um dever que nós venhamos a fazer esse algo, porque ele é bom. Em outras palavras, se a gente pegar o livro da Djamila Ribeiro, apesar de ele estar classificado como sociologia, ele é um guia que quer te convencer porque tomar as atitudes que ela manda aqui no livro é bom e ela tenta te convencer e ainda te mostra como fazer isso, dá certas regrinhas, não, você tem que fazer isso, assim, assim, assim. Então, é um livro prático. Você pode exercer essa liberdade crítica. O Rodrigo Gurgel sempre dizia que todo leitor de romance não deixa de ser um crítico. crítico literário. Não é? Às vezes você não precisa se colocar nessa posição, mas você pode colocar também. Aqui está falando que é sociologia. Está bom. Tem certos elementos de sociologia aqui, mas tem um pouco de ficção também. Eu estou vendo alguns elementos de ficção aqui. Tem um pouco de ficção, mas no geral é um livro prático. Diferente, por exemplo, aqui tem um outro livro que está aqui na minha mesa, Paideia, A Formação do Homem Grego, que não é um livro prático. É um livro totalmente teórico. Aqui ele só vai me explicar como é que formava a formação educacional do homem grego. Começando pelos pré-socráticos, passando pelo teatro, passando por Sócrates, passando por Tucídides e entre outros historiadores romanos e por aí vai. Entendeu? Então, mas no geral, ele não vai falar, ele não está falando para mim, para você ter uma formação grega, Luciano, você tem que comprar isso, você tem que ter isso na sua casa, você tem que fazer assim. Não, não, ele só está me explicando como é que é. Entendeu? Isso é muito importante para você saber essa diferença, porque a maneira como eu leio de Jamila Ribeiro, não vou ler a formação do homem grego. São abordagens totalmente diferentes. Da mesma maneira que quando eu pegar um livro do Olavo de Carvalho é totalmente diferente de um outro livro do Olavo de Carvalho. Isso é muito importante. Não é? Um autor, ele pode ter livros com abordagens totalmente diferentes e você vai ter que lê-los de maneira totalmente diferente. Então, por exemplo, se você pegar o livro do Olavo Mínimo e também o outro livro Aristóteles em Quatro Perspectivas, você vai ver que é totalmente diferente a abordagem. Enquanto um livro, o Aristóteles, ele é um livro de natureza filosófica, o mínimo é uma série de artigos. Então, uma coisa é você escrever para um jornal, outra coisa é você escrever uma peça de filosofia. As exigências que são necessárias para ler um e outro são totalmente diferentes. Esse é o mínimo que se espera. você não vai ler os dois da mesma maneira. Então, como abordá-los é uma coisa muito importante. Um outro exemplo também muito interessante é o próprio Roger Scruton. Ele tem livros teóricos, por exemplo, o que a beleza importa. A beleza, na verdade, o nome do livro. Mas ele tem livros de romance também. Memórias do Subsolo ou Memórias de Underground. Acho que tem essas duas traduções aqui no Brasil, mas não faz diferença. A maneira como você vai ler, por exemplo, a beleza que é o livro de filosofia dele é totalmente diferente com esse livro de romance. Então, as abordagens são totalmente distintas e essa parte da abordagem não é explicada muito na leitura inspecional. Porque você vai necessitar de certas ferramentas adequadas para abordar cada gênero de livro. Mas para isso é necessário o quê? antes de mais nada. Você saber em qual classificação esse livro está. Não basta, como eu falei, você confiar na classificação que a livraria deu. Porque, por exemplo, esse livro da Djamila Ribeiro está com sociologia e quando você vai ver não é exatamente um tratado de sociologia. Ela se fala muito de experiências pessoais. Ela dá sua própria visão e ela ainda te exorta como você deve reagir na sociedade para ser aquilo que ela chama de antirracista. Está me entendendo? Porque aí se você sabe disso, você vai saber como abordar e aí você vai conseguir sair 100%. Esse é um elemento muito importante. Então, por isso que na leitura inspecional nós falamos para você ler a introdução. porque a introdução do livro aquelas notas iniciais que o autor coloca o que é? É o autor te ajudando. Olha, o livro se trata sobre isso, o livro ele é dessa natureza, o livro ele quer responder tal pergunta, o livro ele pretende responder esta pergunta e te trazer esclarecimento para essa questão. então é muito importante o autor ele está te facilitando ele está te dando vamos dizer assim o doce e é interessante porque aqui nós temos uma coisa de desprezar você ler a introdução do livro não, vamos direto para o para o para o para o que importa para o que o autor escreveu principalmente os livros de natureza teórica tá? livros de filosofia livros de história livros de ciência no geral de psicologia física é muito importante você começar com a introdução é porque a gente está acostumado normalmente a só ler para a faculdade não pelo prazer de aprender não pelo prazer de ter conhecimento então se você está lendo para a faculdade para a escola e você está atrasado a prova é amanhã você não vai ler a introdução porque não dá tempo você quer ir direto para a parte que importa não é? porque é só passar na prova e pegar o diploma mas não é o caso aqui no caso aqui você não tem obrigação nenhuma de fazer isso não é que você está simplesmente porque você não quer ser mais um sujeito padrão você quer ter uma diferença na sociedade você quer simplesmente ter conhecimento conhecimento aplicado entender qual é a sua origem qual é a sua herança quem é você para onde você quer ir e para onde você quer chegar então a sua posição em relação ao mundo é totalmente diferente não é desse pessoal que só quer pegar logo o livro ler a parte que interessa e ter o diploma sua posição é totalmente diferente na vida graças a Deus por isso então esse é um elemento muito importante então nós iremos ter aí algumas dificuldades iniciais tá? o que eu vou aconselhar especialmente aqui? ah mas eu estou começando agora na leitura analítica então vamos ir por partes é muito mais fácil você ler um conto do que for ler um romance então em vez de você começar a aplicar a leitura inspecional e a leitura analítica no livro do Tostói Guerra e Paz Ana Karenina que são sei lá 900 páginas Ana Karenina eu li confesso para você que eu demorei um pouco para terminar mas depois que você ler é uma maravilha começa com contos com contos não é? começa com contos por exemplo em vez de você já começar um livro mais pesado do Olavo se você não tem nenhuma experiência em filosofia esse é o problema você pode simplesmente se decepcionar não é? porque você nossa eu estou não estou entendendo estou boiando etc então você começa com artigos pequenos artigos com mínimo com outros artigos para dar uma facilitada para você saber qual terreno que você está pisando por exemplo nós estamos fazendo exatamente isso no teatro das ideias nossa escola de formação cultural então nós começamos com o livro do Sócrates qual livro nós começamos? a Apologia porque são 10 páginas é um negócio tranquilo gosto fácil evidente que nós daremos ali tem uma aula também para você entender coisa tranquila entendeu? uma aula não são duas aulas na verdade sobre a Apologia para você entender a época que aconteceu já dá aquela facilitada das páginas uma coisa tranquila nós não começamos com os livros mais pesados de Platão correto? agora nós estamos indo para uma obra de teatro Aristófanes vamos pegar uma obra de teatro leve de boa entendeu? não começamos com Shakespeare nós falamos para as pessoas ler Shakespeare mas se elas nunca leram uma obra de teatro elas não sabem o que Aristófanes também que foi contemporâneo de Sócrates escreveu uma comédia que depois os inimigos de Sócrates a usaram para acusá-lo e Sócrates foi até condenado usando como um dos argumentos os juízes usaram como argumento a comédia de Aristófanes não é que foi representada em teatro nós iremos ler agora iremos ler não iremos estudá-lo agora neste sábado você não precisa ler você pode participar lá com a gente não tem problema nenhum porque nós lá passamos todas as instruções para você não ficar perdido correto? então continuando aqui vamos lá então ele vai passar algumas coisas interessantes então a regra número 1 você tem que saber qual tipo de livro que você está lendo antes de começar a lê-lo então nós já falamos aqui da classificação importante você saber a classificação porque aí você vai saber como abordá-lo uma coisa muito importante que eu não citei aqui não é por exemplo um livro de literatura ele é necessário que você leia por exemplo de uma maneira vamos dizer assim não demore para terminar porque um livro de literatura é como um filme não é se você esqueceu o começo do filme você não vai mais lembrar do final imagina assim você está assistindo sei lá o filme Matrix e você o filme dura quanto tempo com as duas horas é isso você assiste ele em cinco minutos e demora um mês você vai lembrar do começo então não então um livro de literatura um romance por aí ele necessita que você termine o mais rápido possível para que você não perca o começo da obra não é para que você entenda a narrativa o enredo então é diferente se você for ler uma obra filosófica tá entendendo então aí por exemplo a leitura inspecional ela te deu a base mas como você vai usar as ferramentas para cada livro vai diferenciar e para isso você precisa do que? você precisa começar a ler é que você não está lendo eu espero que você esteja lendo não é porque senão você vai tomar uma bordoada de vida então vamos lá normalmente o título do livro você já consegue perceber do que o livro se trata então eu falei para vocês qual é a diferença já expliquei aqui por exemplo sobre o livro da Djamila Ribeiro o pequeno manual antirracista você percebe que é um livro prático quer dizer alguma coisa como ler livros também aqui tem outro livro a formação do homem grego opa já não é um livro prático não é um livro teórico tal quer me explicar como é que funciona isso mas normalmente não pode ter alguma função prática necessária que eu tenha que aplicar diretamente na minha vida não é você pode ver tem livros de autoajuda no geral livros de autoajuda tem bastante nisso tem os do Napoleão Rio não é como a mente milionária e por aí vai como fazer amigos e influenciar a pessoa são todos o que? livros de natureza prática eles vão ter te é convencer tomar certas atitudes e você sabe que eu vi um ranking outro dia só fazendo um off que o brasileiro ele lê muito ficção e livro de autoajuda por aquilo que parece livro de autoajuda consome uma boa parte do mercado tem bastante vendas não é à toa que quando você entra numa livraria qualquer normalmente está estampado livro de autoajuda o brasileiro gosta muito disso de livro de autoajuda e aí nós temos que tomar um pouco de cuidado também não é? porque isso pode estar demonstrando que o sujeito ele se importa muito mais em ter as coisas de maneira fácil do que ter o conhecimento para poder regar certa atitude dele para poder regar a vida dele para conseguir depois dar frutos não é? você tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas né? então vamos lá né? falamos aqui então a diferença entre livros práticos e livros teóricos todo o guia é um livro prático conforme eu apresentei para vocês o livro teórico ensina o que é isso o que é aquilo então livros de história filosofia ciências no geral psicologia física e geologia entre outros livros dessa natureza né? muito importante né? aqui vai ser necessário toda a experiência da leitura inspecional então nessa parte aqui que eu só quero apresentar para vocês um pouco da leitura analítica a gente não vai entrar de fato não agora que é a primeira parte da leitura analítica é muito importante ressaltando novamente que você esteja aplicando a leitura inspecional já certo? já esteja aplicando pegue um livro neste final de semana e comece a aplicá-la porque a gente vai entrar nisso daqui amigão você vai ficar totalmente perdido muito importante também para o pessoal que está no teatro das ideias no Oliver Club no teatro das ideias nós iremos ler um livro de teatro agora que é do Aristófanes eu vou dar até algumas dicas importantes nos livros de teatro nós temos a seguinte natureza você tem que ler ele um pouco diferente do resto isso também faz parte da leitura analítica por que? você imagina o seguinte era um livro de teatro era um teatro antigo teatro antes de Cristo do Aristófanes o pai da comédia tem que imaginar que os personagens principais eles usavam salto alto para ter uma diferença você tinha cor você tinha parabase eles usavam máscaras e eles estavam naqueles teatros antigos gregos você pode até colocar no Google depois quando você for ler quando você for ler imagine essa cena que você está sentado não é ali num teatro grego e vendo os personagens andando com essas características porque aí você vai entender melhor a situação porque nas peças você vai você vai ver o seguinte você vai entender que muitas vezes o roteirista um dos personagens conversa com a plateia tá então é muito importante você se imaginar na plateia quando estiver lendo senão você vai não vai ficar meio perdido não vai ficar meio perdido mas você não vai ter a intensidade do negócio né então é importante você analisar essa questão aí tá pessoal então é muito importante para cada obra expositiva é necessário uma abordagem diferente eu já expliquei isso a unidade de um romance não é igual a unidade de um tratado de política também já expliquei isso então o que que vai acontecer a partir de agora tá a partir de agora a partir dos próximos podcasts eu irei explicar como ler cada tipo de obra expositiva como você vai ler romance como você vai ler poesia como você vai ler teatro como você vai ler um livro de física como você vai ler um livro de filosofia como você vai ler um livro de história e entre outras entre outros tipos tá porque aí você vai perceber a abordagem você vai perceber a diferença de um para o outro não é tem pessoal que lê livro de poesia Leomero quer pegar para Leomero epopeia Leomero é epopeia em forma de poesia como se ele estivesse lendo Turma da Múnica meu Deus do céu isso é um crime não é por exemplo a maioria das pessoas não tem costume de ler poesia e não sabe como lê-la não tem a mínima noção acho que tem que ler como se estivesse lendo uma coisa normal e não funciona assim tá então nos próximos podcasts eu vou querer explicar essas coisas tá para você ter a total noção então vamos estar finalizando por aqui não se esqueça de entrar na loja do nosso amigo Romanine do site Wake Up Imperium o link vai estar na descrição lá eles têm as melhores roupas para você vestir nesta nesta pandemia ou talvez neste surto não é e ele também agora ah mas os correios você não sabe né gente eu fui comprar dois livros agora lá na estante virtual pelos correios aqui em São Paulo as grandes lojas basicamente elas nem usam mais os correios elas usam alguma empresas de entrega já né mas eu comprei lá pela estante virtual dois livros que vai vir pelo correio o correio entrou em greve mas o Romanine diferente dessas lojas ele é um cara equipado ele já está usando empresas que fazem entregas em vez de você ficar dependendo do correio que nem eu aqui bobão e não sabe do que está acontecendo esse é um grande problema então pessoal muito obrigado todos os avisos já foram dados então eu vou encontrar vocês quem estiver no Teatro das Ideias a gente se encontra agora sábado dia 22 às 11 horas ao vivo quem não puder estar às 11 horas a aula vai ficar gravada muito obrigado e até a próxima fui Oliver Talk este é o fim do seu podcast muito obrigado tchau 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 tchau